Mais alto! Mais alto! Um, dois, um, dois, três e... De você, eu não sou aquilo que você me quer Quem sou, peraí na camadeira Fiz o impossível pra te mostrar quem sou E agora você Pede para que eu te pime toda hora Não te imaginate no legal Então me diga o que queres Quantas vezes eu vou entrar Se não me entende Eu morri no cozinha de Por seu carinho velado Qualquer jeito eu vou Viva! Viva! Por seu carinho velado Viva! Oh, 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 oh Pra te mostrar quem sou E agora é você Não te para que eu te firme toda hora E nem calma me dá Então me diga o que queres Muita gente se encontrar Se não ainda se derra Dê-la Eu quero cozinhar no pó Com o seu carinho melhor Qualquer jeito eu vou Bimba Pimba O seu carinho melhor Pimba Ooooo Oh uoo Oh, 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 oh Obrigado